Beleza amigos, bola rolando para você que está na sintonia da sua TV Assembleia. Nós começamos o quadro esportivo falando do River. O time tricolor segue treinando firme para manter a liderança no estadual. Vamos ver. Líder do campeonato e vindo de duas vitórias importantes contra o Autos e no Rivengo. Classificado para as quartas de final. Com todos esses aspectos positivos, o ambiente do Galo não poderia ser melhor. O time agora volta as atenções para o jogo contra o Parnaíba. No treino, ênfase para a parte física e o treinamento de goleiros. E o goleiro Vitor destaca essa boa fase do Galo na competição. Nosso objetivo, desde que nós apresentamos aqui, foi a classificação, após a classificação, a liderança. E, consequentemente, depois disso, os próximos objetivos que temos traçado, assim como o Alas tem frisado. Esses últimos dois jogos do retorno restante, é de suma importância para a gente, porque, assim como eu disse, nosso objetivo é terminar a liderança. E isso o Alas tem frisado diariamente para nós. Então, esses últimos dois jogos do retorno, nós queremos ir muito finalizar com seis pontos. E enfatiza também como o Tricolor deve encarar esse conflito contra o Tubarão do Litoral. Todos os jogos nossos são jogos difíceis, até quanto o próprio Piauí, que foi o nosso placar mais elástico, foi um jogo difícil. E contra o Parnaíba também não vai ser diferente. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo que eles vão estar querendo, de qualquer maneira, vitória, porque o empate para eles não é satisfatório a eles. Então vai ser um jogo muito, muito importante, tanto para nós quanto para eles, um jogo muito difícil para os ambos os lados. Quem também participou da entrevista coletiva foi o lateral-direito Madson, um dos destaques do eterno campeão no estadual de 2018. Madson enfatizou que o time agora embalou no campeonato, após as vitórias sobre o Autos e o Flamengo. Acho que sim, pela outra rodada que a gente perdeu, pelo 4 de julho, lá fora de casa, 3x0. Esse jogo contra o Autos foi um jogo muito difícil, mas deu um ânimo para nós, né, ganhando do Autos. Na sequência já teve o Flamengo, que é o clássico, e graças a Deus conseguimos sair com o resultado positivo e agora estamos embalando na competição. Olha, no Flamengo, categoria principal, a coisa não vai boa não, mas no Sub-19 o time segue treinando e firme na competição da Federação Piauiense de Futebol. Vamos conferir. Semana de Rivengo, o treino é mais puxado. E as nuvens carregadas, que têm acompanhado o time principal, não estão com o Sub-19 do Flamengo. O time está na zona de classificação com 5 pontos ganhos. E os jogadores do mais querido do Piauí sabem que para irem a copinha, tem que continuar com muito trabalho. A gente vem treinando forte, vem treinando firme essa semana, para que nesse clássico, um clássico bom de jogar, vem treinando firme, junto com a rapaziada deles, a gente está preparado para ir para cima do River. Um trabalho mais tático, finalização, para que a gente possa marcar gol e não pegar. Com o jogo do Timor que a gente fez, é um serviço de aprendizagem, para a gente errar menos e acertar mais, erremos alguma finalização, deixamos de ganhar o jogo. Mas para esse jogo contra o River, é um jogo de detalhes, quem errar menos vai ganhar. A gente vai respeitar o adversário, só que a gente vai com o foco da vitória, porque a gente está trabalhando muito, vem trabalhando durante a semana, mas a gente vai respeitar muito o River. Claro, é um clássico, todo mundo gosta de clássico, a gente vai para cima do River, mas sempre respeitando e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. A gente está trabalhando forte aqui, o professor está botando uma semana muito forte de treinamento. A gente sabe que é um clássico, mas a gente tem em mente que o nosso time é bem, o nosso time é forte, apesar das críticas que tem do profil não estar indo bem esse ano, mas a gente vai tentar fazer um bom jogo, que é um clássico e a gente vai entrar com tudo aí nesse campeonato para ser campeão, para ir para a Copinha. O time já tem o desfalque certo, o atacante Paulo que cumpre suspensão. Pena que eu não vou estar, que eu fui expulso, mas queria muito estar lá para ajudar a equipe, ter que ganhar para ver se classifica, ficar na torcida por eles, que eles possam ganhar e nós possamos conquistar logo essa vaga para ir para os juniores. Porém, o atacante Cassiano, Cassigol, vai estar em campo no Rivengo. Graças a Deus estamos fazendo um bom jogo, vamos com esse clássico contra o River, estamos trabalhando forte, fé em Deus dá tudo certo. E não classificar para ir para a semifinal. O time está unido, o time está coeso e determinado, né? Está, está, estamos trabalhando forte, unido, aqui é uma família, treinando aqui. Se o River tem Maradona, o Flamengo tem Batistinha, treinador do Sub-19 e também jogador que foi destaque nacional. É uma postura de time que quer vencer, porque para a gente o interesse maior é de que a gente consiga uma vitória, porque a nossa saída é essa para a gente chegar semifinal. Não tem outra alternativa a não ser buscar os três pontos. O que é que você passa de experiência como um atleta vencedor, um jogador reconhecido nacionalmente para essa garotada? A gente passa um pouco da experiência da gente, algumas coisas vividas, né? Umas experiências boas, outras ruins. Para que eles possam ter um amadurecimento, ter uma noção do que é ser um atleta de futebol. Eu falo para eles que a cimentura tem que ter a superação, a humildade para ir buscar os seus espaços. Mas quem está voando mesmo é a galera do skate, pensando nas próximas competições. Vamos ver. O atleta de skate profissional Tiago Costa já fez história. É o primeiro piauiense a participar de uma seletiva com 70 profissionais de skate, que poderá valer vaga para as próximas Olimpíadas. A primeira seletiva vai ser no Rio de Janeiro, nesse final de semana. Tiago destaca essa oportunidade de representar o estado do Piauí. A gente está indo representar o Piauí. No momento, eu estou como o primeiro profissional do Piauí, o único até agora. Não por falta de nível de skatista, mas sim por incentivo público e uma política pública também. E creio que daqui para 2020 ainda vai sair muito talento. Mas, enquanto isso, a gente está representando bem o Correio, o circuito STU, que é o nome do circuito, do campeonato que vai ter. Homologado pela CBSK, a Confederação Brasileira de Skate. E dentro de 350 skatistas que correram nessa etapa do ano passado, eu fiquei entre os 70, eu fiquei em 53º. E dentro dos critérios deles, da Confederação Brasileira, eu fui convidado para ter essa chance de estar representando o Piauí, possivelmente, em Tóquio, em 2020. Eu me vejo, assim, na responsabilidade gigantesca de estar levando o nome do Piauí como o único skatista profissional. E dando motivação também para esses skatistas que têm um sonho de chegar na categoria profissional, que têm esse sonho de estar competindo junto com nomes internacionais. Campeão Mundial, Luan de Oliveira, Campeão Mundial, Kelvin Hoffler. Então, são nomes que estão na ponta do skate, estão bem no auge. Então, é um privilégio grande para mim, mas também é uma responsabilidade enorme de estar carregando o estado do Piauí, representando todos esses skatistas que amam o esporte. Eu sou prova de que isso é possível, de estar alcançando os objetivos com determinação e empenho para que a gente atinja esses objetivos. No caso do meu, foi ser skatista profissional. E aí, estou aí, querendo realmente representar o Piauí e representando de fato. Olha, e lembrando a galera do futebol, daqui a pouquinho tem futebol do bom lá na Terra da Manga. O Jacaré recebe o 4 de julho da cidade de Piripiri, no estádio Filipão. O time de alto precisa vencer para passar a liderar a fase do Campeonato Piauiense Temporada de 2018. A sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Valeu!